Rússia diz não ter ilusões e prevê tensão nos Estados Unidos. A Rússia garantiu hoje que não tem ilusão em relação ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ao mesmo tempo em que prevê maiores tensões civis na sociedade americana com a volta dele à Casa Branca. Em comunicado do Ministério das Relações Exteriores, o governo de Vladimir Putin disse não temos ilusões em relação ao presidente americano eleito, que é bem conhecido na Rússia, e com a nova composição do Congresso, onde, segundo dados preliminares, os republicanos prevaleceram. A nota oficial recorda que as elites políticas nos Estados Unidos, independentemente da filiação política, defendem ações anti-russas e a contenção de Moscou, embora a pasta de Relações Exteriores russa tenha garantido que trabalhará com a nova administração assim que Trump se instalar na Casa Branca. Ô Reinaldo, pra quem dizia que tinha uma ótima relação com Vladimir Putin, imagina se eu falo isso de você. Não é? Mas olha, o negócio é o seguinte, isso aqui a Rússia tá fazendo o jogo de esconde-esconde. A Rússia tá felicíssima com a vitória do Trump. A Rússia está feliz com a vitória do Trump porque o Trump, o encaminhamento dele já está claro, e ele falou de novo no discurso da vitória que não vai ter guerra. E a chance dele pôr fim à guerra, Rússia, Ucrânia, é decretar a vitória da Rússia. Uma forma de vitória da Rússia. É claro que a Rússia vai fazer isso aqui, vai fazer de conta que não sei o quê. O que a Rússia não queria mesmo era o Biden financiando a Ucrânia e liberando o uso de armamento da OTAN, do Ocidente, na guerra. É isso que ela não queria. E eu entendo que Trump vai sim dar um jeito de estancar esse troço. Isso em si é ruim? Depende do ponto de vista. Consolida a ideia de que um país sequer vai lá e invade? Fere a carta da ONU? Sem dúvida. Pode provocar o fim de uma guerra que não tem saída? Também pode. Então, a Rússia não está sendo sincera aqui. E um dos trabalhos da diplomacia é precisamente esse. Está claro? Zelensky se finge de contente, mas não está. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, diz que a abordagem da paz por meio da força de Donald Trump nas relações globais poderia ajudar a acabar com a guerra da Rússia contra o país dele. Este é exatamente o princípio que pode praticamente aproximar a paz justa na Ucrânia, foi o que disse Zelensky, que também afirmou que a Ucrânia depende do forte apoio bipartidário contínuo dos Estados Unidos e que deseja discutir com Trump formas de fortalecer a parceria estratégica entre os dois países. não fosse a única coisa que ele tem a dizer, porque ele não tem a dizer mais nada? Isso é besteira, mas é a besteira possível de ser dita. O que ele vai dizer? O que é que ele vai dizer? Sobra alguma coisa a dizer? Ele sabe que a garantia da guerra como está hoje não tem saída, mas também ele não tem derrota definitiva era a Câmara, que ia continuar com a política dos democratas. O Trump, não. Ele se dá muito bem com o Putin. Até porque eles têm uma visão de mundo que é compatível. O Putin, em certa medida, realiza, exerce uma forma de poder que o Trump adoraria exercer nos Estados Unidos. Aliás, isso no debate da ABC, a Câmara apontou corretamente. Por isso, outro que está soltando o rojão, espero que não solte foguete nuclear, é um gordinho tarado, baixinho. Quem que é? Kim Jong-un. Né? Tá lá. Meu amigão. Trump disse mais de uma vez. Você quer saber como as coisas são? Fica aqui. Você quer saber como elas parecem? São alguns e tal? Ideologia? E aí, não sei. Escolhe o que você quiser. Você é livre. Isso aí. China sobre Trump. Exalta a coexistência pacífica. O quê? Troca de balões? Vai. Vamos lá. A China parabenizou o Donald Trump por ter vencido as eleições presidenciais. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirma o seguinte. Nós respeitamos a escolha do povo americano e expressamos nossos cumprimentos ao senhor Trump por sua eleição como presidente. Antes do anúncio da vitória do republicano, a porta-voz do Ministério, Mao Ning, declarou que a China esperava uma coexistência pacífica com os Estados Unidos. Não, não vai acontecer. Aí não vai acontecer de nenhum ponto de vista. assim como o Trump vivia as turras com a China, Biden, a mesma coisa aconteceu com o Trump. Aliás, foi ele que começou. E ele já prometeu sobretaxar os produtos chinês 60%. Ah, quero que os chineses se dane. Não, abobado. Não diga isso. Não diga isso que vai ser ruim para o Brasil. Viu? Porque se tem uma desaceleração da China em razão, eventualmente, das tarifas impostas pelos Estados Unidos, desacelerando a China traz problema para o Brasil, inclusive para o empresariado brasileiro, inclusive para o agro. Não me xinguem, prove que eu estou errado, é mais fácil. Quer dizer, não, é mais difícil. É mais fácil xingar, né? Não é não? É, né?